Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar, quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui na rua Marquês de Olinda em Canoas, aqui nós estamos na sala e cozinha integradas, imóvel bem amplo, aqui na parte da cozinha nós já temos a pia, espera aqui com a pia, temos também aqui nesse outro lado a parte de área de serviço que espera para a máquina de lavar, tanque, uma estrutura diferenciada aí, muito bacana. É um apartamento de três dormitórios, então aqui a gente tem o primeiro dormitório, imóvel bem iluminado, muito bem ventilado, excelente localização aqui, próximo à estação da Ubra, aqui o segundo dormitório, e aqui o banheiro, banheiro com pia, espelho, armário, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico, banheiro todo revestido em azulejo. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar. Obrigado. Obrigado.